Olá, o tema do vídeo de hoje é como o trauma afeta o corpo e o sistema nervoso? Como se gera um trauma psicológico? Podemos viver experiências traumáticas em muitas situações, inclusive nas relações de abuso narcisista. O trauma é um ferimento emocional, ele não é uma doença mental. Ele acontece quando a gente vive uma experiência que ela é intensa demais para a gente conseguir compreender o que aconteceu com a gente. É uma experiência que nos ultrapassa, que ela é insuportável. É importante saber que trauma não é algo que afeta apenas pessoas vulneráveis. Alguns acontecimentos muito violentos podem traumatizar qualquer pessoa. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é o trauma, como ele afeta o nosso corpo e nosso sistema nervoso, por que é que você pode se sentir presa ou preso em uma sensação de estresse crônico quando vive uma situação traumática e se existem formas de recuperação do trauma. Se você gostar desse vídeo, eu peço que dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Dessa forma, você receberá as notificações sobre os novos vídeos sobre narcisismo e psicologia. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devipour, eu sou psicóloga clínica e fundadora do canal Intimidade Sublime. O objetivo desse canal é te ajudar a entender mais sobre narcisismo e sobre questões da psicologia relacionadas com o abuso narcisista. Eu considero que a educação psicológica é muito importante para ajudar as pessoas a saírem dessas relações. Entender como funcionam relações abusivas é o primeiro passo no processo de recuperação. Mas, se essa relação chegou a te gerar um trauma emocional, é importante você conseguir reconhecer isso. Entender o que está te acontecendo e que caminhos podem te ajudar a se recuperar. O que é um trauma emocional? Eu gosto do que diz Gabor Mati, ele diz que trauma não é o que acontece com você, é o que acontece dentro de você. Como é que você reage a algo que aconteceu com você. Mas o trauma também não é necessariamente algo que acontece fora. Pode ser algo que não chegou a acontecer e que deveria ter acontecido, quando as suas necessidades não foram atendidas. Por isso é que quando falamos de traumas em crianças, as duas situações mais traumáticas são o abuso e a negligência. O abuso acontece quando ela é submetida à violência física ou psicológica. E a negligência é a ausência de cuidados básicos para sua sobrevivência. Deixar uma criança passar fome, sede ou frio, por exemplo. Essas duas experiências, a violência e a ausência de cuidados, ambas podem ser traumáticas. Quando falamos de cuidados básicos com a sobrevivência, além dos aspectos físicos, isso também inclui a conexão emocional. Um bebê só consegue sobreviver se ele puder estabelecer uma conexão emocional com alguém, se ele for desejado. Pesquisas mostram que as pessoas que viveram experiência de trauma e abuso na infância têm uma maior probabilidade de ter uma série de doenças físicas e mentais pelo resto da vida. Na infância, o estresse crônico que é causado pelas experiências traumáticas muda o desenvolvimento e a estrutura cerebral. E afeta como o corpo responde ao estresse. Eu fiz um vídeo onde eu falo sobre como o estresse afeta o cérebro e vou colocar o link na descrição, caso você queira vê-lo depois. Uma coisa importante para a gente conseguir entender o que é o trauma é que nós não temos um corpo. Não é que meu corpo me pertença. Eu sou o corpo. Ao invés de falar meu corpo, eu gosto de dizer o eu corpo. O corpo físico é uma das dimensões do ser e tudo está integrado. A mente, o corpo e a energia. Como somos o nosso corpo, tudo o que acontece emocionalmente afeta o corpo. Isso ficou provado no ACE Studies, um estudo sobre experiências adversas infantis, feito por Vincent Felice e Robert Ander nos Estados Unidos. O que eles viram foi que experiências traumáticas na infância levam a uma maior prevalência de depressão, de asma, de diabetes, de câncer, de doenças cardiovasculares, de doenças autoimunes, de dor crônica, entre outras. As pessoas que sofreram trauma na infância tendem a fazer mais uso de substância, a viver menos e a ter uma menor qualidade de vida. Eu fiz um vídeo falando sobre os efeitos da violência contra as crianças, onde eu falo com muitos detalhes do ACE Studies. Também vou colocar o link desse vídeo na descrição. A gente precisa saber que trauma é muito comum. Uma em cada oito crianças cresce em uma casa onde os pais brigam. Uma em cada três mulheres, um em cada cinco homens sofreram abuso sexual na infância. O racismo, as guerras, os desastres, todas essas situações podem ser traumáticas, mas não precisa ser um evento extremo para gerar um trauma. Qualquer situação em que você se sinta sobrepassada ou sobrepassado, onde você sinta que a sua vida pode estar em perigo, pode gerar uma resposta traumática. Você também pode sofrer um trauma quando você vê algo muito ruim acontecendo com alguém que é muito importante para você. O amor, a conexão e a empatia que você sente por essa pessoa, faz com que você sinta a dor dela em você e isso pode ser traumático. O que é traumático não é o acontecimento em si, mas como é que você responde àquele acontecimento. É por isso que o mesmo evento pode ser traumático para uma pessoa e não ser para outra. O que acontece quando uma pessoa vive um trauma? Uma pessoa traumatizada, ela revive constantemente as emoções que estão relacionadas com aquele trauma. Ela vai ter as reações àquelas experiências voltando no corpo o tempo todo. A mente não consegue entender o que aconteceu e como o trauma não pode ser integrado, ele não consegue ser integrado, ele fica voltando de uma forma reativa. Para a gente conseguir entender o que acontece nessas situações, eu vou falar de como o trauma afeta o nosso sistema nervoso. Ele fica fixado no sistema nervoso. E como é que isso acontece? Quando percebemos um perigo, nossa primeira reação automática é tentarmos nos proteger. A primeira tarefa do nosso cérebro é nos manter vivos. Então, a primeira forma de reação ao perigo é a resposta de luta ou fuga. A resposta de luta ou fuga é como o nosso sistema nervoso simpático reage. O sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo. Quando acontece algo muito estressante, nós saímos de um estado de calma e de contato com os outros para um estado de ativação. Nesse estado de ativação, a gente parte para a briga contra o que está nos atacando ou a gente tenta fugir da ameaça. Quando a gente está em perigo, nosso sistema nervoso simpático se ativa para que a gente se defenda. E essa ativação não é algo consciente. A gente não pensa em como vai reagir. O corpo responde à ameaça antes de a gente ter consciência de que existe um perigo. Essa resposta é um reflexo automático. Quando percebemos um perigo, nosso sistema nervoso ativa a liberação de uma quantidade enorme de hormônios, especialmente cortisol e adrenalina. Esses hormônios mobilizam nossos músculos para que eles entrem em ação. E também aumentam a taxa de açúcar no sangue, para que a gente tenha energia para lutar ou para correr. Esses mesmos hormônios desativam os sistemas que não são essenciais naquele momento de sobrevivência, como o sistema imune, a digestão, os processos de reparação do corpo e mesmo as áreas do cérebro que estão relacionadas com a memória ou com o pensamento. Todo o seu corpo, o que inclui o seu cérebro, está concentrado em escapar, em sobreviver. Nesses momentos, a gente tem uma explosão de poder pelo movimento. Você já ouviu falar sobre o caso de mães que conseguem levantar um carro para conseguir salvar o seu filho? Essa força imensa que aparece é uma consequência da ativação do sistema nervoso simpático. Mas, se a ameaça que você está enfrentando é muito grande, se você considera que essa situação é uma situação impossível, se você não tem como escapar ou lutar, existe uma terceira forma de reação de sobrevivência que é o congelamento. Nessa forma de reação, os músculos se bloqueiam. Você não consegue falar, você não consegue se mover, você pode sentir um entorpecimento no seu corpo, uma sensação de apatia, você pode experimentar uma dissociação do corpo, como se você estivesse fora do corpo, se olhar desde fora, ou ter a sensação de que nada ao seu redor é realidade, se chama despersonalização e desrealização, muda a sua percepção do tempo, e você pode não conseguir sentir nada, emocional ou fisicamente. Essa é a forma de defesa mais primitiva. É como se você simulasse estar morto, para que o atacante se sentisse desestimulado a tentar te matar. Você se protege mostrando que não há uma ameaça, porque, dependendo do tamanho da ameaça, se você luta, isso pode piorar a tua situação, pode te colocar numa situação de maior risco e de maior perigo. Então, no momento do congelamento, você se amortece. Se o sistema nervoso parasimpático ativado, e seu coração que estava super acelerado fica lento, você pode perder o controle dos movimentos do corpo, e parece que você está concordando com o ataque, mas essa imobilidade, ela é involuntária. Você não tem controle sobre isso, simplesmente você não consegue reagir. Muitas pessoas que são vítimas de violência sexual, elas podem ter uma reação dessa, e depois ela mesma não conseguir entender por que ela não conseguiu reagir. É a parte mais primitiva do cérebro que está tomando controle da situação. Você não está sendo dirigida ou dirigido pelos seus pensamentos, porque o seu córtex pré-frontal está desativado. Do ponto de vista mental, essa experiência de dissociação nos protege da dor que a gente sentiria se a gente estivesse totalmente consciente do que está acontecendo. Nessas situações, a gente também tem a liberação de opioides endógenos. O opioides endógenos são substâncias que são produzidas naturalmente pelo nosso corpo e que elas têm um efeito analgésico superpotente. Nós ficamos anestesiados. Essas substâncias fazem com que você não sinta dor. E é por isso que uma pessoa pode levar um tiro, por exemplo, e não perceber naquele momento que ela está machucada. Essas respostas de luta, fuga ou congelamento, elas são adaptativas. Elas nos ajudam a sobreviver no curto prazo quando a gente vive uma situação ameaçadora. Como eu falei, as respostas de luta ou fuga elas acontecem com a ativação do sistema nervoso simpático e as de congelamento com a ativação do sistema nervoso parasimpático. Como é que a gente pode se recuperar de um trauma? O corpo tem várias formas naturais de recuperação quando a gente vive uma experiência traumática. Uma criança, por exemplo, quando ela se machuca, ela corre pra mãe pra ela ser acolhida. Nesse momento, o acolhimento e o conforto que ela recebe ajudam a ela a se regular emocionalmente. Ela recupera o seu equilíbrio. A criança pode ficar tremendo ou chorando por um tempo, mas com carinho ela vai se acalmando e reencontra o seu equilíbrio. A gente consegue se recuperar por meio da conexão e da segurança. Esse encontro emocional regulador com o outro nós chamamos de corregulação. Nós temos a capacidade de nos corregularmos. As pessoas podem nos ajudar a recuperarmos o nosso equilíbrio. Quando a gente está perto de alguém que a gente confia profundamente, a dor e o medo diminuem. A segurança e a conexão fazem com que os hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, sejam substituídos por outros hormônios, como a ocitocina. O sistema nervoso se regula e o corpo se recupera. Por outro lado, quando uma pessoa sofre uma ameaça e ela não encontra uma forma de se corregular, ela tem que tentar se autorregular sozinha. O que acontece, por exemplo, quando uma criança sofre violência dentro de casa? Nesse caso, ela está o tempo todo estressada e com medo e não consegue se corregular com os outros porque quem deveria lhe dar segurança e conforto é a mesma pessoa que a ameaça. Ela não tem como escapar dessa situação porque não tem como sobreviver sozinha e não conseguir escapar de uma situação é um dos fatores geradores de trauma. Ela está em perigo constante, então o sistema nervoso dela fica preso nas respostas de luta, fuga ou de congelamento em um estado de estresse crônico. Esse estado de alerta passa a ser o seu estado normal. A pessoa passa a se sentir assim o tempo todo, se sentindo ameaçada, independentemente se a situação em que ela está é ou não perigosa. Ela passa a perceber o mundo como um lugar ameaçador e imprevisível e que a forma que ela encontra para sobreviver é estar o tempo todo alerta. Ela tem que estar atenta aos sinais de perigo para ela poder escapar. Quando o nosso sistema nervoso fica ativado por muito tempo da mesma forma, o cérebro também passa a funcionar dessa forma. Carla Schatz, uma neurocientista, criou uma expressão que é Neurons that fight together, why together? Isso significa que neurônios que disparam juntos se conectam. Ou seja, quanto mais um caminho neuronal é ativado, mais forte ele fica. E mais a gente tende a responder da mesma maneira naquela situação. Nosso cérebro é plástico e as conexões entre os neurônios elas se fortalecem onde há atividade elétrica no cérebro. E quando essas áreas estão sempre sendo ativadas juntas, as outras possibilidades de conexão são podadas. A pessoa aprende a reagir somente daquela maneira. Assim, ela pode estar o tempo todo brigando com outras pessoas em uma resposta de luta ou pode ser muito sensível a qualquer sinal de perigo e a fugir ou se esconder. E pode ainda se dissociar, tentando não sentir o que acontece ao seu redor ficando desconectada e apática. As pessoas podem ter várias formas de reagir ao trauma, mas de forma geral, uma pessoa tende a ter uma forma que é predominante, que ela adota para tentar se proteger durante a vida. Você tende a ter uma resposta de luta, de fuga ou de congelamento? É importante a gente conseguir entender como é que a gente reage nas situações, porque a gente tente a repetir esse padrão ao longo da vida. Se você quiser, escreva aqui nos comentários como é que isso acontece com você. Essas reações são de proteção, mas quando você está em um ambiente que é abusivo, elas tendem a ser sobreutilizadas. Como consequência, como eu disse, o estresse também pode se manifestar fisicamente. Então, você pode começar a ter problemas digestivos, asmas, dificuldade para dormir. Uma criança pode ter dificuldade para se concentrar na escola ou sentir muita ansiedade. O estresse crônico interfere em tudo na nossa vida. E o trauma deixa o corpo sentindo que a ameaça está sempre rondando por perto. A pessoa fica muito sensível, ela fica hipervigilante, assustada, pensando o tempo todo que os outros a estão perseguindo. Ela fica, literalmente, com os nervos à flor da pele, ansiosa, nervosa, vendo em perigo em todo lado. É como se a experiência traumática que ela teve ficasse dizendo para o sistema nervoso ficar o tempo todo muito atento a tudo que lembra aquela situação. É por isso que uma pessoa pode ficar muito sensível a coisas como cheiro, objetos, algumas pessoas, olhares, lugares. E pode, às vezes, ter uma reação muito intensa em algumas situações, sem que ela mesma saiba por que ela está reagindo daquela forma. Porque o trauma bloqueia a memória. Também pode acontecer, caso ela fique presa na situação de dissociação e de congelamento, que aconteça o contrário. E que ela não consiga ver o que acontece ao redor quando há uma situação que é realmente perigosa. Porque o seu sistema de alarme, ele está desligado. Quais são as vantagens e as desvantagens de ser muito sensível ao trauma? De um lado, como você é mais sensível a alguns sinais ameaçadores que as outras pessoas, você pode reagir de uma forma mais rápida quando há um sinal real de perigo. Se você já foi assaltado, por exemplo. Provavelmente, você vai estar mais atento aos sinais de perigo de assalto do que alguém que nunca foi. É por isso que muitos turistas, muitas vezes, não conseguem reconhecer algumas situações que podem ser perigosas para eles quando eles vêm de países que não têm assalto. A reação ao trauma te protege de situações que poderiam ser perigosas para a tua vida. Mas, quando essa reatividade é excessiva, essas reações dificultam a vida. Depois de você ser assaltado, você pode não conseguir sair de casa. Ou, se você teve um relacionamento abusivo, você não consegue mais confiar em ninguém. Você não consegue mais ter relações profundas com as pessoas. O trauma compromete a nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros. Porque saímos de um padrão de interação e de relacionamento e passamos para o padrão de proteção. E essa reação aos outros, ela está fora do nosso controle. Você pode ter conseguido sair de uma relação abusiva, mas você não consegue parar de pensar nela. Você não consegue parar de ruminar, de ter pesadelos. Tudo isso é resposta ao trauma que aconteceu nessa relação. Ficar presa ou preso nessa forma de resposta é exaustivo. Existe tratamento para o trauma? Um trauma, ele não se desfaz, ele não se apaga e não se resolve sozinho com o tempo. É o que aconteceu com você e que muda algo dentro de você. Conseguir se recuperar envolve dar um sentido para essa experiência. Conseguir integrá-la de alguma forma. Felizmente, muita coisa tem sido descoberta nessa área. O corpo tem uma capacidade natural de recuperação. Isso acontece por meio da ativação do sistema nervoso parasimpático. As terapias que têm se mostrado mais efetivas nesses casos são as terapias que envolvem o corpo. Porque o trauma, ele não está só na nossa mente. Ele está no corpo. Por isso que é muito difícil conseguir tratar de traumas somente por meio de terapias verbais. Há um livro excelente, de Bessel van der Kolk, que fala sobre traumas e das pesquisas que ele fez sobre alternativas terapêuticas. O nome do livro é O Corpo Guarda as Marcas. Eu super recomendo esse livro para quem quiser se aprofundar em questões relacionadas ao trauma. Eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou falar mais das propostas terapêuticas para tratamento de trauma. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Assim, você receberá meus novos vídeos sobre narcisismo e psicologia. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho